Eu quero o sangue dos malditos, dos escravos ou bandidos, dos excluídos não importa de quem, mas não querem toda a lua cheia ou todas as crianças da vida vão morrer. Entende? Mas isso é difícil! Eu sei realmente o que vocês querem. Vocês querem sair daqui? Senhoras e senhores! Chegou na cidade espetáculo mais assustador de todos os tempos! Eu vi o capeta. Eu vi o capeta. Eu vi o capeta. Eu vi o capeta. Eu vi o sangue do sangue. Eu vi o sangue. Santana! 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 Eu vi o capeta. 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 Eu vi o capeta.